Hoje eu vou tentar ganhar dinheiro seguindo o que a inteligência artificial manda eu fazer. Isso significa que eu só vou poder publicar esse vídeo se eu realmente ganhar algo. Só que eu vou começar do zero, então eu não tenho nenhum real pra investir e não posso usar nenhum programa pago. Então eu expliquei tudo isso pro chat GPT e pedi pra ele me dizer o que eu posso fazer pra ganhar algum dinheiro. O robô gerou 5 opções e eu decidi seguir com a terceira. Fazer algum trabalho como freelancer. Eu tenho experiência como designer, então essa vai ser a melhor opção pra mim. Eu me inscrevi em todas as plataformas de freelancer que eu encontrei e comecei a oferecer meu trabalho em qualquer oportunidade. O problema é que eu sempre usei programas pagos como designer. E a regra é que eu não posso fazer isso, então eu vou usar o Canva. Eu mandei o máximo de mensagens permitidas por todas as plataformas, mas ninguém tava respondendo as minhas mensagens. Só que no dia seguinte, pouco tempo depois de eu acordar, eu recebi minha primeira resposta. Falei pra Roberta que eu conseguiria terminar o projeto em até duas horas. Eu precisava fazer ela aceitar. E se ela aceitasse, antes de receber eu precisava entregar o trabalho que ela me pediu. No fim ela aceitou e eu corri pra fazer o projeto. Não ficou incrível, mas eu enviei a arte pra ela e ela realmente gostou do resultado. E agora eu tenho 10 reais. Eu devia ter cobrado mais. Por quê?